Eu vou pra cima a batalha do Fuat, eu vou pra cima a batalha do Fuat, daquele jeito Aí, quem não levantar a mão, não ama a mãe Não ama a mãe, bota a mão pro André, na moral Quem não tem mãe, não vai levar aquele pique Gê-gê, 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 gê-gê Pão, 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 pão Mata, pão, 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 pão Entre lias, entre balas, entre facas, entre favelas Sabem que alguém não passa, e é sempre entre vielas Por isso agora eu faço meu rap e eu trago minha gang Entre facas, entre vielas, e agora hoje escorre seu sangue Então se prepara que eu faço meu rap, parceiro eu não tô parado Tipo subir na favela e enfrentar tudo que eu tenho e tipo fundado Tá tudo bem que eu faço meu rap, e agora é o inteiro Tiro o sorriso do rosto, isso aqui é freestyle e o papo é sério Então, você pode rimar, você, você pode brincar Você, você pode sorrir, quando eu te me sinto, sabe que eu vou te matar Tudo bem que eu faço meu rap, e agora é de maneira Olha o oice dele, todo cravejado, o cão tá de coleira Então se prepara que eu bato esse cara, e eu entro no seu psico, mata Tá de coleira, você é fraco, você é um, vira lata Vira lata, mano, você vira carcaça Você sabe que na minha frente, você tá ligado, eu levo a barça Tipo campeão, mano, você sabe que o crime basta Você fala de cadeirão, porque na favela você nunca foi respeitado Mano, olha só que eu falo, você tá ligado, que isso não te torna um ídolo Você fala de cadeirão, fala que é tiro em polícia, tu nunca foi bandido Você sabe do meu nome, olha só, olha só A ideia é outra, você tá morando em apartamento e tá coisando com o pau dos outros Mano, mano, olha só que eu te falo, você tá falando até de favela Mas você nunca foi vavelado, você sabe meu mano, que a ideia é outra Você tá morando em apartamento e tá coisando com o pau dos outros Faz barulho pra batalha Aí, do meu nome, vou fazer a votação Certo, só quem curtiu a rima e desempenho do meu mano Dakota Faz barulho Quem gostou da giva do meu mano PRZ Faz muito barulho Dakota PRZ Eu vou no jurado de qualquer coisa eu volto Jurado de em 3, 2, 1 Da cota 1 a 0 Mas tudo que foi Solta, Alessandra Vamos aqui, volta Aí, levanta a mão aí, família Levanta a mão aí, família Tem um jeito Ô Ô Ô Mas amou porra Isso é bateria do fonte é melhor o vabil do Brasil Bate-se cara do trio Bate-se cara do trio O tontinho é melhor o no Brasil Bate-se cara do trio Bate-se cara do trio E vem no ô Ô Ô Ô Ô Ô Você sabe meu nome, que agora o que eu mando é minha rima Você falou que eu to usando pra beijado, me chamou de caixão, mas na dela é tua rima Você sabe que agora o que eu falo, olha só que agora o que eu to mandando a rima Tipo agora, que eu falo, falo na sua cara, faço um papo, tipo um sotaque Mano, você tá ligado que eu adoro, eu faço isso, não, eu não tô nem aí, eu tô fazendo as mudas Tá difícil, vai dar pra mais E mais em 3, 2, 1, e aí Primeira vez que eu travo, mas não é com medo de ser oponente É porque é muito a presa da plateia, você tem que ser muito mais feliz Agora eu te mostro quem é o MC, quem é 3 vezes mais perverso Tá tudo bem que eu faço meu rap, você sim tá de goleira Essa é a diferença quem fala, ai foda-se quem tá de brincadeira É isso que eu faço meu rap, tá tudo bem ô moleque Sabe que eu tô desenvolvendo, no drill ou até no bullap Tá tudo bem que eu faço meu rap, e agora eu tô na trilha Eu não sigo a sua prima, porque eu respeito a sua família Essa é a diferença, que eu faço o que tá na trilha Por isso que agora eu tenho peito Sabe, parceira, é misleito Mas sabe que é desse jeito O que eu tenho é respeito Não arco o mic, não quer capela Porque você não vem de favela Toda vez que eu brinco, você sabe que a rima é bela Por isso agora eu faço O meu rap e agora eu vou ser na argumenta Você fala que eu não sou de favela Nem com o camburão tu entra onde eu entro É isso família, batam palmas, batam palmas pra batalha aí Tá ligado? E por ordem de quem começou Quem gostou da gema do meu mano raposo Forma do barulho Diferentemente, barulho para Dakota Dakota pela plateia, jurado em 3, 2, 1 Dakota, próxima fase Olha o salão de forma com o raposo Certo família O meu mano já tá pegando os nomes ali E aí